De volta ao nosso curso preparatório de probabilidade estatística para você que vai prestar algum concurso da Banca Sesgra Rio. Se liga na resenha, estou trazendo exercício que caiu no ano passado, no ano de 2023, exercício recente que caiu na prova no concurso da Agerio. E é um exercício didaticamente perfeito, porque nós vamos ver aquele início de probabilidade que envolve os conceitos de experimento aleatório, espaço amostral e evento, tá? Se você, inclusive, quiser se aprofundar nesse tema, dá uma olhada na aula que eu já gravei da série Tudo que você precisa saber de probabilidade. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Primeiro comentário fixado serve para você que quer se aprofundar nesse tema e em todos os demais temas da Banca Sesgra Rio. Dá uma olhada no link que eu fixei aqui, além do link da aula da série Tudo que você precisa saber, tá bom? Então vamos começar o exercício? O exercício diz o seguinte, uma moeda com faces, cara e coroa, então nós já vamos representar essa informação que o exercício deu, certo? Nós temos uma moeda, o experimento aleatório é lançamento de uma moeda, o que é experimento aleatório? É uma ação, certo? No caso aqui, o nosso experimento aleatório é lançamento de uma moeda. Ao lançar uma moeda, meu espaço amostral tem duas opções. Primeira opção, cara, que eu vou representar por C. Segunda opção, coroa, que eu vou representar por K. Ou seja, o meu conjunto espaço amostral, que é o conjunto de todas as possibilidades relacionadas a esse experimento aleatório, o lançamento de uma moeda, meu espaço aleatório, que é um conjunto, é composto pelas seguintes opções, ou vai dar cara ou vai dar coroa. Então tem dois elementos nesse conjunto. Espaço amostral, a gente representa por essa letra grega, tá bom? Então, olha lá, beleza, bacana. Já peguei essa informação, já coloquei aqui. Ok. E um dado usual com seis faces numeradas de 1 até 6. Então, juntamente com a moeda vai ser lançado um dado. Então qual é o experimento aleatório associado a essa situação? A ação, experimento aleatório, que é uma ação lançamento de um dado. Beleza. Ao lançar um dado, você vai concordar comigo, e aqui são dados de seis faces, certo? Você tem, nesse caso, seis opções. Vou colocar todas elas aqui, ó. Você lançou o dado, uma dessas opções obrigatoriamente vai sair. Ou seja, um desses eventos vai ser realizado de fato, tá? Tenho seis opções. Pode dar de 1 até 6. Beleza. Quem é meu espaço amostral nessa situação? É o conjunto composto por esses elementos aqui, ó. Elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. A situação já está toda montada. Serão lançados simultaneamente. Da mesma maneira que eu lançar a moeda, o dado também será lançado, tá? Qual é a probabilidade? Aí vem a pergunta do exercício. Qual a probabilidade do resultado do lançamento ser coroa em um número par menor do que 6? Essa é a pergunta, tá? Nós vamos retornar essa pergunta. Olha as opções aparecendo aí pra você, tá bom? Beleza. Nós entendemos que esses dois experimentos aleatórios ocorrerão simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E as possibilidades são essas aqui. Eu posso ter cara e o número 1 juntos. Você pode representar isso através de um par ordenado. Isso mesmo. Isso aqui é um par ordenado. A primeira coordenada do meu par ordenado representa as possibilidades relacionadas ao lançamento de uma moeda. E a segunda coordenada corresponde ao lançamento de um dado, tá? Eu posso ter cara e número 1, cara e número 2, cara e número 3, 4, 5, até chegar em cara e número 6. Você vai notar aqui que você tem 6 pares ordenados, ou seja, 6 possibilidades, tá bom? Bacana. Da mesma maneira, você pode ter... Isso aqui já tá resolvido, ó. Já usei cara. Agora eu vou usar coroa. Se eu usar coroa, eu vou ter o seguinte, ó. Coroa e número 1 é uma possibilidade. E eu represento isso através de um par ordenado também. Coroa e número 2, coroa e número 3, até chegar em coroa e número 6. Certo, ó. Coroa e 1, coroa e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Fechou. Quantas possibilidades nós temos aqui também? 6 possibilidades. Certo? Bacana. Agora vamos reler a pergunta do exercício. Qual é a probabilidade de o resultado do lançamento ser coroa? Então me interessa isso aqui, certo? Aliás, vamos representar isso aqui de uma maneira bem profissional, que é a seguinte. O que o exercício quer? Probabilidade do lançamento ser coroa. Bacana. Intersecção. E, além de ser coroa, né? Isso aqui é intersecção, lá da teoria de conjuntos. Intersecção. Ou se você preferir, é o tal do E. Beleza? Tem que acontecer simultaneamente. Então ele quer saber qual a probabilidade de, nesses lançamentos, tanto de moeda como do dado, eu ter uma coroa e um número par menor do que 6. Ó, par menor que 6. Estou representando aqui um estilo bem freestyle, certo? Bacana. Legal. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Você está vendo aí a fórmula utilizada para uma situação como essa. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o seguinte. Quais são todas as possibilidades? Bem, eu tenho 6 de cá, 6 de lá. Então, dentre todas as possibilidades, que são 12, eu vou pensar agora no seguinte. Olha, dentre todas essas possibilidades, ok? O que que me interessa? Um cara que seja par, tem que ser coroa, e ao mesmo tempo tem que ser um cara par menor do que 6. Quais situações isso acontece? Coroa e 2. Legal. Coroa e um cara par menor do que 6. E coroa e 4. Coroa e um cara menor do que 6. Detalhe, o 6 não entra, certo? Menor do que 6. Se o 6 entrasse, nós teríamos, ao invés de par menor do que 6, nós teríamos na redação aí escrito o seguinte, par menor igual a 6. Não é esse caso. O 6 não entra nessa jogada, tá bom? Então, dentre as 12 possibilidades, as que me interessam para o que o exercício me pergunta são duas, são essas aqui. Beleza. Vou simplificar aqui por 2, vai dar 1. Vou simplificar aqui por 2, vai dar 6. Ao simplificar, nossa resposta, portanto, é 1 sobre 6. Bacana? Na hora que você vê as possibilidades aí aparecendo para você, resposta correta para esse exercício, letra A. Espero que você tenha gostado dessa aula. Retorne em breve, mais aulas vão rolar da Banca Sesgran Rio. Até!